Por que muitas pessoas acordam às três horas da manhã? Por que Deus desperta as almas às três da manhã? Como responder a esse chamado? Três horas da manhã, por muitos chamados de a hora do diabo, a hora da bruxa. Normalmente se diz que a hora do diabo é o período entre as três e as quatro horas da manhã. Costuma-se dizer que é neste horário que o demônio tem mais poder. Muitos filmes de terror, programas de TV, falam sobre a hora do diabo. E por que isto? Por que este nome? Os evangelhos de São Mateus, São Marcos e São Lucas nos dizem que Jesus morreu durante a nona hora, a hora nona. E segundo os cálculos modernos, correspondem às três horas da tarde. Satanás, então, virou o simbolismo em sua cabeça, tomando para si o horário das três horas da madrugada, em zombaria direto a Deus. Se Deus morreu às três da tarde, Satanás quis inverter e tomar para si às três da manhã. Uma outra razão para essa escolha é o fato de ser no meio da noite. O sol, a luz ainda vai demorar algumas horas para nascer. E de fato, é um momento em que os praticantes de magia lançam seus feitiços. Missas negras são realizadas após a meia noite e de preferência às três da manhã. É um momento em que muitos demônios têm muita força, estão andando livremente para perder as almas. Claro, isto com a permissão de Deus. É um momento em que acontecem muitas mortes nos hospitais. O aumento das mortes neste período acontece porque o sistema imunológico do corpo está mais fraco neste momento. Mais vulnerável, ansiedade, estresse. Período também de muita adrenalina e de hormônios que estão neste período em um nível mais baixo. As Sagradas Escrituras também se referem a este período como um tempo em que acontecem mais crimes e mais pecados. Em que os vícios são encorajados. Isso pode ser resumido pelo que diz o Evangelho de São João no capítulo 3. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não venha a luz para que as suas obras não sejam exibidas. E o curioso é que muitas pessoas acordam por volta das três da manhã. Isso já aconteceu com você? Acontece de uma forma frequente? Se acontece, pode ser por vários motivos. Temos os fatores naturais, fatores biológicos, estresse, preocupação, cansaço físico, mental. Pode ser relacionado ao tempo que se deitou, se comeu antes de dormir, se bebeu alguma coisa que o deixou mais alerta. Mas também pode ter uma causa, um fator sobrenatural. É um momento muito importante este horário da madrugada. Jesus, em muitos momentos, aparecia rezando no meio da noite. Inclusive no Horto das Oliveiras, no Getsemane. Muitos santos sabiam disso e rezavam durante a madrugada. Temos, por exemplo, São Felipe Neri, que durante a madrugada acordava para fazer suas orações entre tantos outros santos. Durante a madrugada se tem essa importância porque é quando se tem menos oração. É quando se menos está rezando. E é justamente por isso que é o tempo que mais é necessário a oração. Como se tem menos oração, é justamente aí que é mais necessário ainda a oração. E por isso, o fator sobrenatural de muitas almas acordarem às três da manhã é porque Nosso Senhor está chamando essas almas para oração. Pode-se considerar um chamado de Deus. Um chamado de Deus para oração. E como deve ser essa oração que Deus está chamando? Pode ser para rezar pelas almas do purgatório. Pode ser para rezar pelos agonizantes. Muitas almas estão agonizando durante este período. Estão necessitando muito das orações para que consigam vencer o combate final e conseguir a salvação de suas almas. Pode ser pela conversão dos pecadores. Quantas pessoas não estão cometendo pecado neste horário da madrugada. Pode ser também reparando os pecados. Uma oração em reparação aos pecados. É então um horário para que a gente possa ajudar Nosso Senhor a purificar o mundo com as nossas orações. É um horário para também nós nos mostrirmos espiritualmente. Aumentar a nossa paz. É um horário importantíssimo. Como já dito, às 15 horas, foi o horário que Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. É o horário mais importante, o momento mais importante de toda a criação. Nosso Senhor revelou para a irmã Faustina que as três horas é a misericórdia para todo mundo. Jesus disse, nessa hora, nada recusarei a alma que me pede os méritos de minha paixão. E por isso a tradição considera que também vale todas essas graças que Nosso Senhor revelou para Santa Faustina, mostrando que às três horas da tarde, o horário de sua morte é o horário da misericórdia, que Nosso Senhor nada recusará a alma, que também a sua antípoda às três da madrugada também tem a sua força. Às três da manhã também acontecem eventos de profundo significado. E por isso é como se fosse um eco de menor intensidade às três horas da tarde. Por isso é um momento muito importante de nós rezarmos e um momento também preciosíssimo de obtermos muitas e muitas graças. Nosso Senhor que disse para Santa Faustina que nada recusaria a alma que pedisse pelos méritos de sua paixão às três da tarde, que também às três da madrugada, essa antípoda, também é como se fosse um eco de menor intensidade, que também possamos pedir e conseguir muitas graças de Nosso Senhor neste horário. Que nós possamos rezar o terço da misericórdia. Como já foi dito, que nós possamos rezar pelas almas purgatório, rezar pelos agonizantes, rezar pela conversão dos pecadores, pela reparação dos pecadores, pela conversão de nossa família, que possamos, se possível, rezar o terço durante as três da madrugada. Ou então, e também, rezar o terço da misericórdia. Quantas graças não sairão de nossa oração da madrugada? Se estamos sendo acordados às três da madrugada, se estamos sendo frequentemente acordados, pode ser um chamado de Deus que quer contar com as nossas orações. E se não temos esse costume, se não somos acordados às três da manhã, que atendamos também ao apelo de Nosso Senhor, que tanto precisa de orações e que Deus chama muitas almas, se nós não estamos sendo chamados, que nós possamos fazer parte desse exército de oração para Nosso Senhor e acordar às três da manhã. Que possamos nos unir em oração às três da manhã, nesse horário importantíssimo das três às quatro da manhã, rezando o terço e rezando o terço da misericórdia, e oferecendo a Nosso Senhor, neste horário tão importante e tão decisivo. E veremos muitas graças sobre muitas almas, muitas graças chegando às almas purgatórias, aos agonizantes, aos pecadores, e com certeza também a nós e a nossa família. Este horário é muito importante. Por isso que possamos atender este apelo, e também peço para que compartilhe este vídeo, para que possamos cada vez mais aumentar as nossas orações, inclusive na madrugada. possamos nos juntar, oferecer nossas orações, Nosso Senhor, Nossa Senhora e São José, nesses tempos tão complicados e difíceis que vivemos, que essas orações possam ser fonte de muitas graças e bênçãos. Se gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe, e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E aqui embaixo tem os links mais importantes do canal. Confira. Salve Maria, salve José.